Esse é o açaí da Total Açaí. Sem corantes, sem conservantes, produto 100% natural, somente com adição de xarope de guaraná. E esse é o açaí que vem na caixinha, com conservantes, água, corante, emulsificante, mas alguns ingredientes que não lembro agora. Você ainda tem dúvidas de qual açaí escolher? Açaí não é tudo igual. Só na Total Açaí você encontra o verdadeiro açaí, puro e natural, além de iogurte grego e pitaia. Procure a mais próxima de você pelo site totalaçaí.com.br. Açaí não é tudo igual.